Um trato de cama, um Paita online chama Uma pintada de gama, relax na cama Contando as gama, você gama porque elas me amam Mas hoje eu tô flat, max nessa porra aí Vai morrer, quem nasceu, nasceu Quem não nasceu, não nascerá Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar Uou, 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 uou Obrigado meuzinho lá na baixada Quando eu subo aqui nunca chove Mano, eu sou seu fã da quebrada Dá um autógrafo pouca de 09 Agora eu te mando aqui sem mistério Ele vem com a calça maior que o corpo Ganhou do irmão mais velho Não tô entendendo, eu bato o tu Faço freestyle de norte a sul Porque eu sou o DJ Chris e Chris Mas você que tá com a roupa do Drew Tá entendendo? Eu mando fazer uma despedida Você é o Derek, que nem tá recaindo Se matei bebendo, tive a recaída Eu rio E essa é Freestyle 3, 2, 1 Fato de improviso, você não arruma nada É que o moleque é lindo quando faz improvisada Sabe por que eu repito que você não arruma nada Chamo o Chris, Chris, Chris que eu te mato com a levada É que cena sem poesia Por isso que eu faço freestyle e a sua rima É ironia, sabe por que você não faz a improvisada É que esse é o Sabuó Sem o cantinho do vale, você não é nada Na levada, meu parceiro Faço freestyle, isso é a meses Já que você não é nada Sem o cantinho do vale Perdeu a sua semente dos deuses E ae, vocês ouviram as rimas, certo famílias? Os moleque tão rimando demais, mano Primeiro round Muito barulho pra quem gostou das rimas do Sabuó Diferentemente, barulhos para quem gostou das rimas do DLQ E ae, ae, o Sabuói Tudo que vai, Salmeiro Volta! Ae, 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 o Sabuói Atacando, você também pode ganhar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Se ele perdeu o responsabilo Você também pode perder Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Você se improviso Você entendeu que o moleque é liso É que eu tô com visor tático, ó pragmático, eu analiso Tudo que eu faço, você não tem peito de aço Você não tá pronto pro jogo, é que você é palhaço Eu faço circo, pega fogo, entendeu? Faço de freestyle, jogo igual camapinha Você nunca entendeu, só tô na batalha A gente diga, sabe por que que a gente diga? Sabe por que que a gente diga? Você quer bancar de palhaço, mas nessa batalha Você não é coringa Acabou o seu mês, quem sabe parceiro Você leva um dombo, eu não tenho peito de aço Mas você tem peito de bombo Tá entendendo? Eu te amasso, agora vem, cai no respeito Você é menor, é peito de bombo O mesmo que levou dois tiros no peito Tá entendendo? Poxa, aqui é estudante, tua rima tá insônia Você não é o Chrisy Chrisy No máximo é o menor que dava aí em cima da Tônia Tá entendendo? Eu não me digo, é a sua rima Posse bicada, onde a RJ comprou com o perigo Vocês ouviram, né caralho? É isso Aê, com a mirada Segundo round, certo? Vamos dar atenção, vamos dar atenção aí pros moleques Por ordem de rima Muito barulho pra quem gostou das rimas do Nereck Diferentemente Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Sabuão Sabuão Aê, baseada, salvagem, vamos aí pro menor aí Tá começando aí, tá ligado, mano? Aê, baseada, salvagem, vamos aí pro menor aí